Oi gente, é Evelyn Rodrigues, direto aqui de Las Vegas, ao lado da Dione Barbosa, que vai fazer a segunda Luta no UFC, estreou no Brasil, melhor estreia impossível, né? Melhor estreia impossível, foi um presentão que eu ganhei e fiquei muito feliz, muito feliz de representar o Brasil no Brasil. Como é que foi, assim, a pressão? Porque, né, lutar no Brasil com a torcida do jeito que foi, eu conversei com você no finalzinho, eu lembro, mas já caiu a ficha, assim, depois de... Demorou um pouquinho pra cair a ficha, demorou, pressão zero, de falar a verdade, lutar ao lado das pessoas que você ama, tinha muito tempo que eu não via minha família, então, foi bem legal, não tive pressão nenhuma, me senti o tempo inteiro confortável e acolhida, foi muito legal. Você falou que não tinha visto sua mãe há maior tempão que você ia ver ela, ver ela finalmente, né? Aham, fiquei cinco anos sem ver minha mãe, eu tava há três anos sem ir no Brasil, mas quando eu morava no Brasil, eu morava em São Paulo, então, teve época na pandemia, tudo, então já não ia pra receber bastante tempo, daí fazia cinco anos que eu não havia. Então, foi especial? Foi especial, foi, foi bem legal. Você voltou do Brasil e já veio morar pra Vegas? Como é que foi a história? Eu voltei do Brasil, vim morar em Vegas, era uma coisa que eu tinha na cabeça, mas eu já tava nesse bate e volta, então eu tava na Califórnia durante todo o meu camp pra luta no Rio, eu tava na Califórnia, ficava até quinta, da quinta pro domingo eu vinha pra Las Vegas pra tentar usar a estrutura do PI, fisioterapia, nutrição, tudo que tinha aqui, e foi uma coisa que pesou bastante, sem contar que lá eu não tinha minha vida full time, o tempo inteiro só pra treinar, então dava muita aula, me dividia em muita coisa, falei, tá, assinei meu contrato, tão querido contrato que eu queria, tão almejado, tão suado, agora eu tenho que focar nisso. Então vim pra Vegas foi a maneira de focar mais e conseguir aproveitar a estrutura e as oportunidades que Vegas me dá, como essa luta. É, então, além, antes de falar da luta, eu queria só que você contasse pra gente com quem que você treinou, assim, né, eu sei que a estrutura do PI é maravilhosa, mas queria saber com quem mais você... Eu treinei com o Matheus na caixa, ele tem me ajudado bastante, as meninas no PI, a Luana, a Dredge, que vai lutar no card também, a Luana Santos, Jaqueline, tem bastante, tem um grupo bem forte de meninas aqui, a Jéssica, a Andrade, e a gente tá se ajudando bastante, treinando o jiu-jitsu, a gente procura treinar aqui também, tem o Rafinha, que treinava com o Demi, ele me ajudou também nos treinos, e tá sendo bem legal. Agora, falando da sua luta contra a Miranda Maverick, né, é um nome bom na categoria, como é que você tá enxergando esse desafio? Tô enxergando com uma oportunidade enorme, quando mandaram pra mim, perguntaram, eu falei, vou, com certeza. Ah, short notes, eu falei, vamos, estamos prontas, estamos... Eu vim pra cá pra isso, pra abraçar as oportunidades, eu entrei no UFC pra me manter ativa e pra lutar. Então, é um período muito curto, a gente fala, assim, de carreira, de lutar e tudo, então, se você tem a oportunidade de agarro. Então, minha cabeça é essa, sei que é um desafio grande, tenho o abraçado como um grande desafio, tentei me preparar na medida do possível, óbvio, que foram três semanas, mas não é desculpa nem nada, eu sempre tenho que manter preparada pra isso, e vejo como oportunidade, eu falei, vou abraçar e vou, vou pegar. Com três semanas, o desafio maior é o corte de peso, ou é, na verdade, fazer o ajuste que for possível até a luta? Pra mim, é o ajuste que for possível, eu não sou tão pesada, meu peso não tava tão alto, então, óbvio que a gente tem que fazer, entrar na dieta pra começar o peso, ir bem, descer bem, não ser nada louco pra não atrapalhar o seu desempenho, porque é uma coisa que realmente atrapalha, então, o peso é sempre a preocupação, mas pra mim não é a maior preocupação, era mais ajustar, procurar parceiro bom de treino, até porque ela era canhota, então, essa foi a minha maior preocupação. Uma vitória sobre a Miranda, onde é que a gente coloca ali na categoria? Me coloca exatamente onde eu quero, pronta pra lutar de novo, e caminhando pro meu top 15, sendo realista, acabei de entrar, eu sei, tem muita gente na minha frente, mas eu penso daqui a dois anos, então, é vitória atrás de vitória, óbvio que não, depois dessa luta eu já quero estar no ranking, ou alguma coisa assim, não, mas tô caminhando pra ele, e essa é a minha cabeça. Agora, sobre que a Cris Ciborgue vem pro seu corner? A Cris vem, a Cris vem, a Cris é uma amigona minha, me ajudou desde o primeiro dia que eu pisei aqui nos Estados Unidos, eu não a conhecia, e mesmo assim me abraçou, então, a Cris vem, eu tô muito feliz. Como é que é, geralmente, ela te ajuda ainda com pitacos nos treinos, como é que é essa relação de vocês? Ela me ajuda bastante com pitacos no treino, quando o marido dela também, a gente conversa bastante, a gente troca bastante mensagem, vídeo, me manda vídeo de treino, como você tá, ó, tem isso, via esse detalhe, então, a gente tem muita essa conversa, e eu quero ser uma das melhores da minha categoria, e eu tenho que estar ao lado de pessoas que chegaram no nível que eu pretendo chegar, ou perto de onde eles chegaram. Então, a Cris, ela tem a mentalidade, ela tem a disciplina, tem tudo que ela, assim, dentro do cage e fora do cage, que a Cris fala, pra mim é uma inspiração muito grande, não só ela, como a Jéssica Andrade, que eu tô treinando agora, são pessoas que eu olho, que eu vi antes na televisão, e agora, putz, tô perto, treinando junto, então, eles têm alguma coisa pra me oferecer, e eu tento o máximo retribuir, óbvio, do jeito que eu posso, mas tem sido legal. Agora, a vitória perfeita nesse sábado, aceitando a luta em cima da hora, hein, gente, vamos ver. A vitória perfeita é um nocaute, né, o nocaute é a finalização, mas vitória é vitória, não importa como vai terminar, eu quero a vitória, quero sair com o braço erguido, e eu tô confiante nela. Aproveita e chama a galera, então, pra assinar o UFC Fight Pass e assistir, e não perder a luta da Dione. Galera, assina o UFC Fight Pass Brasil, não perca a minha luta esse sábado, vai ter lutão, vai ter lutão, um monte de menina lutando, a gente tem que botar o MMA feminino em alta, mas o main card é sensacional, mas tem vários brasileiros lutando, assistem e acompanhem. É isso, obrigada e boa sorte. Muito obrigada, Evelyn.